Não há no mundo uma razão mais forte que o amor. E é o amor que dá motivos para tudo acontecer. Tudo acontecer, tudo modificar. Faz os dias tristes ficarem alegres. Faz a monotomia se transformar em uma gostosa rotina compartilhada. Oh meu te amo. Eu queria repetir essa frase mil vezes, até que o mundo compreendesse que só através do amor conseguimos nos realizar. Desde que eu te conheci, tudo na minha vida mudou. Tenho somente razões para acreditar na beleza da vida, pois tenho você ao meu lado e dentro do meu coração. Juntos, vamos conquistar a nossa história. E a cada página, veremos que a felicidade poderá ser vivenciada e sentida todos os minutos dos nossos dias. Muito mais que a luz das estrelas, meu universo é você. Não posso compreender o mundo, as pessoas à minha volta, se você não estiver comigo. Todos os meus sonhos só podem se realizar ao seu lado. Você é a minha razão de viver. Você é a minha razão de viver.